Sindicato dos bancários de Bauru região, CSP com lutas, que na frente do Bradesco, de leituras paulistas, por conta e sobrecarga de trabalho. Vou tomar conhecimento que teve um cliente aqui do banco que ficou 4 horas e 8 minutos para ser atendido. Então hoje, a gente está aqui começando uma campanha pedindo contratação do banco e se não tiver solução, essa agência vai ficar fechada. Nós vamos fechar essa agência até o Bradesco contratar funcionários. Galera, o Bradesco não é uma lojinha, com todo o respeito, como diversas que tem aqui em São Paulo. O Bradesco é um banco bilionário que lucrou 19 bilhões em 2018, sem falar dos três últimos meses. Então os caras têm muito dinheiro. E quando eles resolvem investir na exploração dos funcionários e do cliente, a gente tem que reagir, galera. Tem que reagir. Não é justo o cliente ficar tanto tempo na fila e não é justo os bancários se estressarem tanto, adoecerem para dar conta desse atendimento acumulado que tem aqui na agência do Bradesco. déficit de três funcionários e a gente vai ficar aqui denunciando isso e exigindo contratação.